Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, então vamos direto para a notícia, não vamos ficar de muito falatório não, direto para a notícia. Apple Watch salva a vida de homem com problema cardíaco na Inglaterra. Galera, mais uma vez, não é esse o primeiro relato não, eu vou ler para vocês aqui, mas esse é o primeiro relato que Apple Watch salva a vida de alguém ou algum apetrecho, algum aparelho eletrônico salva a vida de alguém. Esse aqui foi na Inglaterra, um homem chamado Paul Hutz, e ele diz que ele é um sobrevivente graças à frequência cardíaca, ao monitor de frequência cardíaca do Apple Watch 4. Ele disse que o dispositivo alertou em alguns momentos que seu ritmo cardíaco estava em torno de 40 batimentos por minuto, o que é bem anormal, porque o normal é entre 60 e 100 batimentos por minuto. Então, para minimizar o problema, ele fez umas dietas, fez corte na dieta, diminuiu algumas coisas e por aí foi. Parou de tomar café também, apesar que eu acho que o café aceleraria o batimento cardíaco, mas tudo bem. Então, o Apple Watch continuou a notificá-lo que ele estava com essa irregularidade no coração, então ele resolveu ir no médico. Olha que loucura, ele resolveu ir no médico. E aí, o médico já diagnosticou que ele estava realmente com uma doença no coração. Não é uma doença, mas um defeito no coração por uma série de fatores. E aí ele fez já a correção, fez uma ablação, chama ablação, né? Tipo um cateterismo assim, mas foi uma ablação cardíaca e aí o coração voltou a funcionar normalmente. E essa é a primeira vez que o Apple Watch faz um grande bem a alguém, né? Ao seu dono, especialmente. Existe um relato que foi do ano passado, que um sueco disse que enquanto ele estava cozinhando, ele sentiu como uma dor muito forte nas costas e ele caiu no chão. E o fogão estava ligado, ele estava cozinhando, né? Então ele ficou paralisado com dor e o Apple Watch detectou a queda e perguntou se deveria chamar. O Apple Watch perguntou se deveria chamar a emergência e assim o Apple Watch chamou a emergência. E ainda pelo dispositivo, o Gustavo conseguiu, o nome dele é Gustavo, né? Também conseguiu ligar pra sua sogra, que morava próximo, pra que viesse a desligar o fogão e socorrê-lo, né? Acho que no momento era mais importante desligar o fogão do que socorrê-lo. Mas ele conseguiu falar com... Olha, falou com a sogra, cara. Não dá pra falar mal da sogra, hein? E a sogra foi e socorreu ele. Então, quer dizer, eu gosto assim, quando a tecnologia tem um bem para a humanidade. Nesse caso, ele já salvou duas pessoas. Acho que o Apple Watch já valeu a pena pra essas pessoas. É pra aquelas que não foram salvas, apenas com consultando a mera diversão. Tudo bem, tá valendo, mas já valeu o Apple Watch e salvou duas vidas. É pra isso que serve esse tipo de tecnologia. É pra isso que o ser humano tem que gastar dinheiro. Pra ajudar outros seres humanos, não pra bobagens. Como o ser humano tem o negócio de fazer. Mas cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, né? Muito bem, essa é uma notícia de tecnologia. Gostei muito. Eu trouxe aqui pra vocês porque eu fiquei bem impressionado. Mas vamos à próxima notícia. O WhatsApp está testando na Índia o sistema de pagamento via o aplicativo. É. Todos nós sabemos que o WhatsApp hoje é imprescindível, especialmente para os brasileiros, na troca de mensagens, troca de informações, fazer negócios, contato com pessoas. Realmente, o WhatsApp é uma febre, especialmente em países de terceiro mundo, né? Países de primeiro mundo nem tanto porque eles usam telefone convencional e SMS. porque é barato ou é de graça ou é... Então, assim, países de primeiro mundo, como o Canadá, nos Estados Unidos, não pegou tão forte assim o WhatsApp, não. Mas no Brasil, realmente, é impressionante. Não só para ligações, vídeo, mensagens, texto, tudo. É impressionante o que as pessoas fazem com o WhatsApp. Mas, vendo, óbvio, os seus lucros, o WhatsApp, no caso o Facebook, no caso o Zuckerberg, é ele mesmo, eles resolveram fazer o seguinte teste na Índia. Eles vão transformar o WhatsApp também no serviço de troca de dinheiro. Como isso vai funcionar? Bom, temos que ver ainda como vai funcionar. Mas o objetivo é que, um exemplo, você aí, por acaso, quer me dar ou quer me doar 10 reais ou você está me devendo 10 reais ou então eu te cobro por alguma coisa 10 reais. Eu te dou o meu celular. De alguma forma, você vai, no meu usuário, você vai me enviar 10 reais e eu vou receber. Agora, como vai ser trocado isso por dinheiro? Deve ser cartão de crédito, né? Óbvio, né? Como vai trabalhar dessa forma é que é a questão. O depósito, o cartão, como vai ser isso, né? Isso ninguém sabe. Mas é interessante porque, assim, todo mundo usa o WhatsApp. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, é que todos os... Todo mundo trabalha na praia, tem WhatsApp, tem telefone. Até mesmo o pessoal que está vendendo coisa na areia, não os barraqueiros, né? Quem está andando pela areia, aquele pessoal que... Os vendedores ambulantes, eles têm o WhatsApp. Então, imagina, você querer comprar um sorvete e você fala... O que é que é um sorvete, amigo? Ah, 2 reais. Espera aí. Vai lá no aplicativo e manda para o cara, pelo número dele que está impresso na carrocinha dele. Você vai lá e enviar. Acabei de te enviar 2 reais. Ah, valeu. Muito obrigado. E está pago. Que beleza. Mas eu acho que, por trás disso, tem um plano muito maior do Facebook, do Zuckerberg, no caso. Que é dominar também o financeiro das coisas. Porque ele também estava estudando uma forma... Uma criptomoeda. Não sei se vai sair do papel, mas ele estava estudando também. E ele quer integrar essa forma de pagamento não só no WhatsApp, mas também no Facebook Messenger. Então, assim, acredito que esse mobiel vai vir até com um cartão. Um cartão Facebook ou algum cartão de crédito dessa forma, para bater de frente com a Mastercard. Há quem diga que ele não teria condições, mas eu digo que ele teria condições porque ele tem muita grana. Isso é muito simples para ele. Lançar um cartão de crédito gratuito. Olha só, imagina. Ele lança um cartão de crédito gratuito vinculado à sua conta do Facebook. Você não vai pagar a unidade. Simplesmente, você tem que usar. Seria realmente absurdo. Porque aqui no Brasil, o Facebook, acho que já tem CPF. Ou assim, botar o CPF dos seus pais ou do responsável que está deixando você usar o Facebook. Uma coisa assim. Então, assim, o WhatsApp e o Facebook, realmente, eles estão tentando a todo custo dominar essa parte agora financeira. E o teste já começou na Índia. E a proposta é que chegue até o final do ano. Já com tudo resolvido, tudo pronto, funcionando para teste na Índia. Vamos ver. Vamos aguardar como isso vai acontecer. Vamos para a próxima notícia. E essa próxima notícia é para a galera do Nintendo Switch. É, exatamente. Nintendo Switch. Mario Tennis Ace está de graça para membros do Nintendo Switch Online. A partir do dia 7 de agosto até o dia 13 de agosto. Pelo que eu entendi, você vai poder baixar e jogar gratuitamente. Depois vai estar travado. Acho que é isso que vai acontecer. Mas somente se você é membro do Nintendo Switch Online. Ele foi lançado dia 22 de junho de 2018. Então, você pode ir lá, baixar e jogar no modo esportivo multiplayer. E vai estar de graça. Do dia 7 a dia 13 de agosto. Para você fazer o download, basta você entrar na sua Nintendo Shopping, do seu sistema. E procurar pelo anúncio Game Trials, na página inicial. É. Se você quer testar, para ver se vale a pena comprar. Eu acho que é um teste bem interessante. É gratuito, né? Você não vai pagar nada. Então, de repente, vale a pena. E o grande lance também é um multiplayer online. Cara, eu acho que isso aí vale a pena. Se você gosta de Mario Tennis, vá lá e baixe a PC. Mas, galera, essas foram as notícias de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se inscreva aqui no canal. Se inscreva no canal, muito importante. Deixa seu like. Compartilhe com os amigos aí no grupo. E se inscreva também nas minhas redes sociais. Twitter e Facebook. Falou? Valeu, galera. Agradeço a sua audiência. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau, tchau.